Rá, papo do reino Isso é Ninhaga, isso é Altinho, nós tá de volta Te falei que essa garota é malvada É especialista e tira a braba na sentada Paga de santa, toda canhada tá chamando atenção Com o barulho da quicada Tá, 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 é o barulho que ela faz Quando eu começo a quicar Tá, 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 é o barulho que ela faz Quando eu começo a quicar Tá, 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 é o barulho que ela faz Quando eu começo a sentada Eu te falei que ela é louca, descarada Pobre sua brisa, compadre dessa quicada Chamas amiga, enche a cara Quando tá doidona é sequência de quicada Tá, 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 é o barulho que ela faz Quando eu começo a quicar Tá, 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 é o barulho que ela faz quando a conversa quicar Vai, tá, 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 é o barulho que ela faz quando a conversa quicar Reino na base Te falei que essa garota é malvada Te falei que essa garota é malvada É especialista e tira brava na setada Paga de santa, toda canhada tá chamando a conversa quicar Isso é Ninaga, isso é o tio, nós tá de volta Te falei que essa garota é malvada A canhada tá chamando atenção com o barulho da quicada E eu sou um barulho que ela faz quando a conversa quicar Ah, moleque!